Bom dia! Mais um dia aqui em Sevilha, na Espanha. E agora são 9h15 da manhã, mais ou menos. A cidade tá vazia, gente. Parece uma cidade fantasma isso aqui, sério. Eu tô muito chocada. E hoje de manhã a gente acordou cedinho pra visitar o Palácio Real aqui de Sevilha. Compramos o ingresso pela internet já, pagamos R$12,50 por pessoa. E agora estamos chegando bem na frente dele. Gente, sair de manhã cedinho pra passear em Sevilha nessa época do ano é a melhor coisa do mundo. Porque o clima tá simplesmente maravilhoso hoje. Nem parece aquele calor que a gente pegou ontem. Então só tenho uma dica pra vocês que estão vindo pra cá nessa época do ano é Acorda cedo, explora a cidade pela manhã, na parte da tarde vai pra piscina, sai daqui um pouco. E à noite explora de novo quando o tempo estiver melhor. E aí 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 Mas começou a ser construído no ano de 1913. Tá. Tipo, influência musulmana e... Califate. Eu não sei o que é califato. Califate. Influência muçulmana e califate. Califata. Eu não sei como dizer isso em português. Bom, gente, então agora estamos dentro do Palácio Real de Alcazás. E na verdade esse é o palácio mais antigo da Europa que ainda está em uso. E ele começou a ser construído no ano de 1913. Ou seja, muito, muito tempo atrás. E daí as construções continuaram no século XI, quando eles mandaram expandir e transformar isso aqui em um castelo. E como vocês podem ver, tem muita influência muçulmana. E o que eu estou achando muito legal, acho que também por conta do Corona, é que eles estão direcionando a visita pra que não tenha muita gente dentro das salas. E com isso eles criaram uma rota pra você seguir. Com isso você consegue ver todas as salas que tem aqui no palácio. E aí 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 Acabamos de terminar o passeio. Durou mais ou menos... What time it is? Durou uma hora. A gente caminhou por todo o complexo. E, gente, que lugar maravilhoso. Olha, recomendo super se vier pra Sevilha visitar o Palácio de Alcazás. Olha só, gente, que paz esse lugar. Maravilhoso o passeio. Só que tá começando a esquentar. Outra coisa que eu esqueci de falar lá dentro, pros fãs de Games of Thrones, que não é o meu caso, porque eu nunca assisti. O seu irmão foi morto. E você senta aqui, na água... ...presença para o Príncipe. O Príncipe não deseja ser destruído. Eles gravaram várias cenas do seriado aqui, nesse Palácio de Alcazás. Você conhece algum disso? Não? E agora estamos caminhando pela cidade. E isso aqui é um dos pontos turísticos de Sevilla, que, se eu não me engano, se chama Torre Douro. E ela tá fechada, infelizmente, por conta do Covid. Então, não dá pra subir, mas normalmente você consegue subir. Dizem que a vista lá de cima é muito bonita. E, gente, cada passo que eu dou nessa cidade, eu fico mais apaixonada e encantada. Outra coisa que é uma boa ideia pra quem vem visitar a Sevilla é alugar uma bicicleta e pedalar pela cidade. A gente não fez isso porque, obviamente, tá muito calor, mas a cidade tem ciclovia pra todo canto. Pra quem vem visitar Sevilla durante as férias de verão, julho, agosto... Tudo, praticamente tudo, fecha nessa época do ano. A gente veio querer tomar café da manhã nesse lugar. E acabamos de ver no site deles que eles só reabrem em setembro. Estão fechados para férias de verão. E acabamos de almoçar num restaurante maravilhoso, que eu vou deixar o nome aqui pra vocês. Comemos uma comidinha saudável, finalmente, depois de tanta tapa e tanta fissura. E agora estamos no meio desse parque maravilhoso, caminhando para o nosso próximo destino, que é a Praça Glácia de Espanha. A Espanha tá ótima. A gente já fez o check-out do hotel. Deixamos o nosso carro na garagem com todas as nossas malas. Vamos dar mais uma voltinha por Sevilla. E depois vamos partir para o nosso próximo destino. E depois vamos lá. 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 Bom dia, gente. Ontem a gente saiu de Sevilla. mais ou menos umas 4 horas da tarde. E depois vamos lá. E depois vamos lá. agora, que é uma cidade. e depois vamos lá. 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 E aí E aí e aí E aí E aí